Estou aqui. Oh shit, já estão abertas. É, explodiu, explodiu-me aqui. Foi quase. Quebra. E apareceu um gajo e entrou cá dentro de mota. Entrou aqui um caralho qualquer de mota. Dois gajos nus. Montados na cabra. O gajo não sai, meu. O gajo... Oh, aí está. O que é o f***ing endo?